E aí, Lupinos? Beleza? Eu sou o NoCruz e esse é o Cato Playbomb, pessoal. No vídeo de hoje, vou trazer pra vocês um vídeo teste aqui no canal e o seu feedback é muito importante, galera. Realmente é muito importante. Eu quero trazer esse conteúdo já há algum tempo aqui pro canal. E graças a um amigo, né, que teve a brilhante ideia de usar um suporte que ele conseguiu lá, o Bocão, Pedro, meu amigo Bocão. Então, a gente conseguiu montar e a gente fez um teste de gameplay físico, tá? Eu gravei esse gameplay, eu vou comentar a partida pra vocês. Mas foi um gameplay teste. Então, eu quero muito que vocês deem o feedback nesse vídeo. Se ficou legal, se não ficou legal, o que a gente pode melhorar, posição de câmera, se ficou ou não ficou. Porque é um conteúdo que eu quero trazer aqui pro canal e o seu comentário é muito importante. Até pra saber se eu tô indo no caminho certo ou se você acha que é legal esse conteúdo, que eu possa trazer mais conteúdos desse pra vocês, tá bom? Primeiro recadinho que eu vou dar pra vocês antes de entrar no vídeo direto. E vai ser bem rápido, os próximos vídeos desse conteúdo não vão ter essa introdução, tá bom? Vai ser direto. Mas eu precisava dessa introdução pra vocês nesse primeiro vídeo. Estou fazendo uma vaquinha pro Regional de São Paulo e a sua ajuda é muito importante, tá? O LivePix tá aqui na tela pra vocês. Na descrição tem o endereço. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai me ajudar muito. Então, se você quer ver conteúdo lá de São Paulo, jogando o Regional, fazendo vlog de viagem, mostrando pra vocês a viagem, mostrando o dia-a-dia lá do torneio, treino, os resultados e tudo mais, me ajude que vai ser muito importante. E o último recadinho antes de entrar no vídeo é que Bruno Poké Cartas, parceirão aí, dando uma moral sempre aqui pro canal, tem o cupom CATUPLAY5, o site vai estar na descrição pra vocês, CATUPLAY5, pra você garantir 5% de desconto. Além disso, compras acima de R$300, você garante 10% de desconto usando o cupom CATUPLAY10, beleza? Então você vai entrar no site, vai usar esses cupons e vai ganhar esse descontar. Seu produto avulso, cartas avulso, selados e tudo mais, aproveite que o Escarlate Violeta tá aí em lançamento, pré-lançamento e já garante, beleza? Pra não perder nada. Bora pro vídeo? Então sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá galera, tá embaralhando aí, estamos embaralhando. É uma partida de Milvimax contra Lost Zone, Giratina. Eu tô testando uma ideia nova de Milvimax. Essa ideia trabalha em cima do Aspion, então a proxy do Aspion, ela não tem imagem, não tem nada, é só um papel escrito Aspion. Eu vou avisar vocês quando aparecer na tela. O Aspion Vimax, ele tem uma habilidade que quando o Pokémon tiver uma energia anexada, ele não sofre efeitos de ataque. Isso é pra tentar não tomar o Vistar Power da Giratina. Então, tentando barrar essa jogada, eu montei dessa forma. Pra não tomar também um Boss Order nessa carta e me ferrar, eu coloquei o Poncho. Porque o Poncho, ele tem um efeito, uma ferramenta que ligada ao Pokémon Vimax, aquele Pokémon não sofre efeitos de apoiadores. Então, ele fica imune ali à ordem da chefia, fica imune ao apoiador que tira energia. Então, qualquer apoiador que for fazer algum efeito em cima do Aspion, não vai funcionar. Então, a ideia é essa, beleza? Então, vou marcando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do layout. Não esquece, cara, deixa o like no vídeo. Isso vai me ajudar bastante, né? Dá um trabalho produzir esse tipo de conteúdo. E o seu feedback é muito importante, como eu disse no início do vídeo, tá? Estamos aqui no momento de setup. A gente tá testando o layout e tudo mais. Então, por favor, né? Realmente é importante. Aqui eu vou abrir de mil. Acho que todas as partidas eu abri de mil. De milzinho, aperta a mão aí pro seu companheiro pra poder desejar um bom jogo. Já começo com um bom setup, já puxando ali com o VIP. Eu, nessa linha, nessa ideia de jogar com o Aspion, o importante é colocar 2 mil V, 2 Giratina, 1 Oricório e também 1 Espion. Então, tem que procurar no deck se tem Espion, se tem a Giratina, se os 2 Espion estão no deck, né? Porque se o Vimax price-ar, já não adianta colocar o Espion V em campo, porque pode ser que compre prêmio Rappi e compre o Espion, mas não é garantido, né? E, então, eu acabei vendo sobre isso. No final do vídeo, lembrei agora, eu vou colocar pra vocês as 2 decklists, tá bom? Então, fiquem de boa que no final do vídeo eu vou ter as 2 decklists pra vocês, tá? Então, eu não tô fazendo a busca, contando o deck aqui. Vou colocar já 2 Genesects em campo e pro próximo turno eu preciso evoluir, anexar energia e dar knockout num Pokémon dele ali. De preferência, algo grande que eu possa dar knockout. Ele, eu espero que ele baixe a Giratina pra eu buscar e tentar dar knockout nela. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, vocês vão notar, né? Como a gente tá treinando, mexendo, pós-rotação, então os decks não estão tão consistentes assim. Então, muita coisa vai falhar, a gente vai travar várias vezes. O Matheus aí, o parceiro Matheus, até falou, cara, que jogo feio, mané, não posta não. Mas, como é um teste, eu quero trazer esse conteúdo pra vocês, eu acho legal a gente colocar isso. Então, tá ali, terminando de embaralhar. Vocês sabem que turno de mil é um turno gigantesco. Eu olhei o deck e percebi que eu não tinha o Espeon pra poder usar, então eu já baixei. Aí, já fui pro turno padrão de mil. Baixa os 3 Genesects e faz o draw. Eu tava com poucas cartas na mão, então por isso que eu tô fazendo esse draw, esse draw aí, descartei, baixei o estádio, coloquei, pra poder comprar mais e colocar o outro mil em campo. Então, eu tô buscando esse setup pra poder finalizar bem o primeiro turno. Deixar um mil só é perigoso, porque se ele pegar e colocar rapidamente o Drapion em campo, e eu sei que o baralho dele trabalha com o Drapion, eu posso tomar um knockout e aí não conseguir seguir bem na partida. Não consegui colocar o outro mil, não achei recurso pra isso, e aí eu coloquei apenas o Genesects pra ativo e recuei o mil. Eu tava com uma mão ali, eu não vou lembrar, mas eu tava com uma mão onde eu não teria como descartar mais nada. Esse é o problema do pós-rotação e esse é o problema de você jogar com algumas cartas, porque você acaba ficando com quase nada na mão. E a característica do mil é você jogar com muitas cartas na mão e tá sempre tendendo o draw. E se você não consegue dar draw, você trava e acaba não jogando tão bem. Aqui temos o turno padrão do Matheus, aqui do Lost Zone, ele vai colocar, já colocou, né, duas com o Faye, baixou o Greninja. Pra ter draw, então ele vai começar a colocar cartas na zona perdida. Faltou o marcador de zona perdida ali, gente, eu esqueci. Vou ver se eu boto na edição depois da Lost Zone. Já usou a habilidade do Greninja, descartou a energia de grama pra comprar duas cartas. Tá dando pra ver a mão dele melhor do que tá dando pra ver a minha mão, né. Também dá pra saber o que ele tem na mão. Vou usar a primeira com o Faye. Vamos ver que ele tem... Ah, ele tem o estádio. Então ele jogou o estádio pra zona perdida e ele tava com uma energia, né. Ele não quis perder essa energia, reservar pra poder ter todas as quantidades de energia pra conseguir jogar bem e ter como atacar. Deu substituição ali pra com o Faye, que tá no banco. Mais uma com o Faye, segunda carta na zona perdida. Colocou a recuperação de energia. Recuperação de energia é uma carta importante pra esse deck, já que ele utiliza muitas energias. Acaba descartando muitas energias. E voltar a energia com a recuperação de energia eu acho bem importante pro deck. Ele baixa... É nesse turno que ele baixa as giratinas? Eu não lembro se ele baixa as duas nesse turno ou se ele baixa uma só. Eu não sei se é o correto pra play jogar com... Baixando as duas giratinas. Não sei se é tão correto jogar assim. A galera que joga de giratina pode dizer. Mas ele só finaliza o turno, né. Não fechou mais nada. Colocou duas cartas na zona perdida. E passou. Aqui eu consigo já uma... Uma bola de ninho. Coloco mais um mil em campo. E... Dou uma contada no deck ali novamente. Pra ver se... Algumas outras cartas. Contar principalmente... Cartas de... Da... Da pastilha não. É... É pastilha, né. Pastilha comenta 30. Sempre confundo o nome das cartas. Então contar pra ver se tá tudo ok. Se tá no esquema certinho. Se tem tudo no baralho. Pra ver se eu não contei errado. E pior que teve partida que eu contei errado. Mas... Deu certo? Não lembro se deu certo. Então vamos chegar nela. Voice Order. Buscando... A Giratina colocando ativo. E eu... Sempre faço isso sem ter todo o combo na mão. Então... As vezes pode falhar. Mas... Eu já busco... Fazer a jogada. Usei Palped. Eu tô diminuindo cartas na minha mão pra poder ter mais draw. Então eu volto uma Ordem da Chefia e uma Roxane. Roxane acaba se tornando bem importante nessa partida. Porque eu acabo tomando um nocaute com 3 prêmios rapidamente. Eu vou dar nocaute com 1.000. Logo, logo eu vou tá perdendo isso daí. Então é muito importante. Tô embaralhando. Passando turno ali. Ele tá usando o marcador de GX porque... A gente não tem os marcadores... Os dois marcadores de V-Astras, né? Mas faz parte. Primeira habilidade Genesect. Comprei uma carta. Ou melhor. Comprei... 4 cartas, né? Fechei mais 1.000. Baixei ali. Não veio a energia. Tô com uma energia básica na mão. E tô com... Um Espe, um V-Max na mão. Ou é um... Não, acho que é o Poncho que tá na mão. Tem um Poncho que tá... É Proxy também, tá, galera? Vamos ver se eu acerto a moeda ali nesse Cramorizador. Normalmente eu erro a moeda. Errei, ó. Cara, esse Cramorizador eu acho que eu errei quase todos. Não, tem ali... Tô com o Berrante na mão. Tem o Judge. Eu já usei... Eu acho que eu não consigo atacar esse turno. Porque eu já usei o Apoiador. Eu tava com o Judge na mão. Já usei duas compras. Olhei os prêmios dele pra saber se eu posso usar o... O Berrante, né? Pra diminuir mais uma carta na mão. E não. Vamos lá. Genesect pra dois. Corda de Fuga tá na mão. Mas eu não consegui a evolução. Então não tem porquê... Ó, de novo. Mais um Cramorizador. Pra descartar. Deixa eu ver se eu fiz certo. Porque agora a gente tá jogando na regra pós-rotação. Então não posso descartar a ferramenta. Se eu fizer certo... Não. Descartei ali o Berrante. Errei de novo. É, rapaz. O Cramorizador na minha mão tá dando treta. Passei. Errei ali. Não consegui. Porque a Corda de Fuga iria ajudar. E... E é sim, cara. Joga truncado. Não consegue... Não consegui dar o draw. Não consegui comprar bem. E passei o turno muito mal, assim. Sabe? Você fazer um segundo turno de mil sem conseguir atacar... É dar brecha pro seu oponente atacar. Um turno que você não ataca... Você perde muito contra o seu oponente. Perde bastante mesmo. Então é bem complicado. Porque ele veio de Greninja pra dois draw. Pegou um Switch e uma Energia. Ele pode dar Switch agora. Ligou a Energia na Giratina. Vai baixar o estádio pra me travar. Quebrou o estádio e baixou a trilha para o Kumi. Então eu não posso usar as habilidades. E ele só deu o ataque da Giratina. Eu não quis nem recuar pra colocar ali, não. O ataque da Giratina, você olha quatro cartas do topo do deck. Coloca duas na mão. E duas vai pra zona perdida. Então temos quatro cartas na zona perdida agora. Eu não vi as duas que ele pegou. Eu vi um... Uma Poké Guia. Substituição na mão. Baixei já pra adiantar. Vou usar o Juiz. Então as cartas que ele pegou, eu já dei uma mexida. Juiz é uma carta muito importante nessa partida. Já que com o Juiz você consegue mexer bastante na mão de Lost Zone. E tudo que Lost Zone não quer, que mexa na mão dele. Então quanto mais você usar cartas que possam ali atrapalhar a mão do Lost Zone, você acaba atrapalhando o jogo dele. Vamos lá. Comprei quatro cartas. Vou usar. Pior que eu acho que não veio nada, né? Eu não lembro direito, mas não veio nada. Eu só passei, tá vendo? Você joga muito travado. E isso é bem ruim. Por isso que ele falou, cara, que partida feia. Mas é bom. É bom mostrar como que o deck se comporta. Porque eu montei uma lista, e vocês vão ver no final, tentando usar uma tech onde eu pudesse... Porque eu prevejo que no Regional de São Paulo vai ter muito Lost Zone e Lost Zone Giratina. E eu quero fugir dos efeitos de ataque. Principalmente da Giratina. Porque eu tomo ali um nocaute de Drapion, e depois tomo um nocaute do Vista Power da Giratina, é muito prejudicial pro deck. Ele pode ir buscar outras alternativas, né? Mas pelo menos em cima do Milvimax, eu não vou perder em dois turnos. Daria mais chance de eu jogar. Então por isso que eu pensei na ideia do Espion. É só por isso. Então... Por isso que eu tô pensando em como jogar. Tentei... Pensei em algumas coisas, né? Ele já deu draw ali, ele tá com corda de fuga. Tem duas, tem o Chorus na mão. Não vi se ele já usou o Chorus. Primeira habilidade do Greninja. Ou não? Não pode por causa da trilha, eu avisei a ele. Não pode por causa da trilha que tá em campo. Então sem Greninja, ele tá travado. Ele teria que dar corda de fuga, o que ele fez. E aí eu troco por Mil, pra ele colocar Confei e Dadral. Ele não pode usar a habilidade do Greninja, exatamente por conta do... Da trilha para o campo em campo. Da trilha para o Kuma em campo. Aqui é óbvio, né? Uma troca entre a carta que você só usa no primeiro turno e um Pokémon que você vai usar na partida. É óbvio que você vai pegar o Sablé. Ele vai olhar o descarte pra ver o que que tem ali. Acho que ele tá zicado novamente. Aí tem outra corda de fuga na mão. Tá? E ele... Vamos ver... Ah, vamos ver. Ele vai contar ali. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete cartas. Sete cartas ele já pode usar... Já pode usar o Mirage Gate. O Portal de Miragem. Mas ele não tem o Portal de Miragem na mão. Olha, tem um Portal de Miragem na mão. Vamos ver se ele vai usar o Portal de Miragem ou não. Deu mais uma corda de fuga. Não, ele não deu a corda de fuga. Ele só mostrou ali. E aí, corda de fuga... Cramoran. E... Cento e dez. Cento e dez de dano com o Cramoran. Achei a bola de pena. A bola de pena busca um Pokémon com zero de custo de recuo. Posso buscar tanto o Milv quanto o Milv Max. Tem uma carta nessa lista pra poder ter esse draw. Não preciso descartar a Contra Ball pra poder buscar. Então, se tiver cartas importantes na mão, não preciso gastar. Então, já peguei ali. Terminando de baralhar. Vou ele cortar. Ah, eu peguei ali os marcadorzinhos que foi pra emprestar pra outra mesa que tava jogando. Baixei mais uma pastilha e outro juiz. Mais um juiz. Todo mundo embaralha a mão e compra quatro cartas. Ok, vamos ver ali. Tem a energia na mão. É o turno que eu consigo da Corda de Fuga. Então, eu espero que ele coloque a Confei como ativo. Pra que eu possa dar nocaute e comprar um prêmio. Eu tô avisando pra ele que eu subo o Milv, recuo pro Milv Max. Coloco a energia. E tô copiando o ataque do Milv, que causa 70 de dano. Menos 20 da energia, 50. Mais a pastilha, 80. Eu dou nocaute e volto pro deck. Então, compro um prêmio e volto pro deck. Tá embaralhando ali. Pra que ele possa cortar e iniciar o turno. Então, contando novamente os seus prêmios. Seus prêmios não, perdão. Seu descarte. E em partidas contra Lost Zone. Basicamente, você vai usar várias vezes esse ataque de voltar pro deck. Então, é importante jogar com três. Mais uma carta. Se eu não me engano, é a oitava carta pra zona perdida. Vai tá na edição aí, galera. Vou colocar pra vocês aí. Vou ver aonde eu vou colocar, né. Porque eu não botei espaço na arte pra colocar. Energia no ativo pra poder recuar. Ele vai subir novamente. O Kramoran pra poder atacar. Ele tá zicado. Ele tá travado. E muito por conta disso é o juiz. Porque mexe na mão dele. Então, ele não consegue voltar. A trilha atrapalha o draw dele com o Greninja. Então, ele não pode ter cartas a mais. Então, ele não consegue buscar um apoiador. Ele não consegue jogar. Eu dei mais um juiz nele. A verdade é que, provavelmente... É, eu não teria como buscar ninguém no banco. Então, eu tô colocando esse Pokémon como ativo. Pra poder dar knockout com o... Knockout no Kramoran e comprar mais um prêmio. E é dois prêmios. Eu poderia só bater e voltar. Pro deck. Manter o... A estratégia, né. Talvez fosse até melhor do que ter batido. Porque abre espaço pra ele quebrar meu estádio. Baixar o Drapion. E dar knockout e comprar três prêmios. Baixei o Mivimax. Vou recuar. E knockout no Kramoran. Subiu a Confei. Tem suíte. Ele vai usar... Ele vai usar o estádio que é o Bitcourt. Que é a praia... É... Quadra de praia, se eu não me engano, é a tradução dessa carta. Ela tira o custo de recuo do Pokémon básico. Ela diminui uma em color no custo de recuo do Pokémon básico. Isso faz com que qualquer Pokémon que tenha apenas um de recuo fique com zero de recuo. E a Confei tem zero de recuo. Aqui ele consegue buscar o Drapion. Que é o que ele vai fazer nesse turno. Buscou o Drapion. Colocar em campo. Abriu também a possibilidade dele usar o Greninja pra ter draw. Então isso fez com que ele achasse a Bola Ninho. Com o Fae. Pra mais duas cartinhas. Nessa altura do jogo ele já tá podendo usar até o Sablay. E o Vista Power da Giratina. Não tô contando ali. É, não vi aqui na edição. Recuo grátis. Tá apontando pelo... Pro estágio, né? Avisando que tem um recuo de graça. Knockout 3 prêmios. Calma aí, galera. É só questão de toque. Pronto. Tem que lembrar disso. Ultra Ball. Ali já dá o Knockout direto. Descartei uma Ultra Ball e um Genesect pra buscar o Musimax. Eu já tinha dado draw com o Greninja. E Roxane. A Roxane, os dois jogadores em baralho a mão, eu compro 6 cartas e o meu oponente compra 2. A condição pra usar essa carta é que o meu oponente já tenha pego 3 cartas, esteja ainda com 3 cartas ou menos de prêmio restante. Tendo essa condição, eu posso usar a Roxane. Energia veio. Engraçado que eu não peguei nenhuma pastilha, né? Segundo Genesect pra 1. Quebrei o estádio. Uma trilha. E Knockout. A trilha é pra tentar evitar que o meu oponente volte com... Primeiro, não vai ter draw do Greninja. E... É... Tentar evitar que ele tenha como evoluir e buscar o... O... Tirar, né? O... Tirar o estádio. Evoluir. E conseguir. Como aí que eu comprei 2 prêmios. É isso que dá. Você editar tudo, né? 2 prêmios. E... Evita... Que eu possa... Não achou? Não achou? Eu até falei pra ele. Você não precisa mostrar se você falhar ou não a Poké Guia, né? Isso é algo que às vezes a gente nem pensa muito. Ele fala pra você procurar pegar uma carta de apoiador. Você pode falhar se você quiser. Sabe? Você não precisa. Você pode usar a Poké Guia só pra gastar a mão. Você olhou, achou um apoiador, mas você não quer. Você não precisa pegar. Você não é obrigado a pegar. Procure no seu deck. Você pode procurar. Se você não achar, paciência. Agora eu tô com uma condição de vitória. Eu preciso recuar. Ele vai passar. Ele ficou travado. Eu preciso de um recuo, de um by order. Vista Power. Energia. Boys order. Aí é essa jogada. Eu uso o Vista Power pra poder fazer a busca. Pra dar a busca na carta. E a carta não veio. Não tinha a pastilha. E eu precisava da pastilha. Só que veio a corda de fuga. Então eu tinha que fazer a jogada ao contrário. Antes de usar o boys order. Eu primeiro tinha que fazer a busca. Então aqui é misplay. Eu deveria ter primeiro feito o Forest Seals Stone. Primeiro Vista Power. Feito a busca. Vi que não tinha a pastilha. Usava. Pegava a corda de fuga. Com a corda de fuga. Eu dava alvo. Com a corda de fuga. Eu usava a corda de fuga. Ele ia trocar. E depois usava o boys order. Então aqui foi um misplay. Eu até falo pra ele. Do misplay que eu fiz. Que a carta que eu precisava. Eu não contei direito. A carta que eu precisava. Não estava no deck. Então por isso. Isso foi um misplay. Então. Primeiro garante. Que a carta vai estar na mão. E eu achava que estava no deck. Então eu deveria ter primeiro. Usado o Vista Power. Feito a busca da pastilha. Ou do cinturão. Mas o cinturão não tinha. Estava nos prêmios. Se eu não me engano. E. Feito isso. Eu pegaria. A carta que eu precisasse. Ó. Pastilha não está aqui. Então eu vou pegar a corda de fuga. Que com a corda de fuga. Pelo menos eu troco o ativo. Depois eu dou o alvo. Porque ele ia trocar. Por um que ele quisesse colocar como ativo. E não a giratina. Só que aí eu conseguiria dar alvo. E conseguiria fechar legal ainda. Agora eu não lembro o que eu fiz. Mas vamos ver se eu consigo finalizar. Essa partida agora. Ou se eu vou tomar mesmo. Na volta. Porque. Na verdade. Se eu não me engano. Eu quebrei o estádio. Pra dar compra com a giratina. E tentar. Foi isso que eu fiz? Deixa eu ver. Não. Eu usei o cramorizador. Tava procurando a moedinha. Achei. Moedinha não. O dadinho. Mas. Acho que é o terceiro que eu erro. Terceiro cramorizador na partida. Que eu não acerto. Eu recuo. E. 190. Está vendo galera? Tem que prestar muita atenção. Como aqui é um treino. Então. A gente. É suscetível. A cometer misplay. E esse foi um misplay. Afobado. Eu. 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 Afobei na hora. Achando que iria vencer essa partida. Porque ele. Travou. E zicou. Por causa. Da trilha. Então ele não conseguia fazer busca. Ele não conseguia fazer compra. Por isso. Eu achei que eu tinha zicado ele. Mas. Eu acho que na volta. Na volta não tem como. Ele não tem nada na mão. Você vê que eu não lembro de muita coisa. Então. Funcionou. A trilha com. A trilha com. Ele vai pagar o recuo. Confei. Agora eu não lembro o que eu fiz. Usou. Recuperação de energia. Reciclador de energia? Acho que é. Qual é a recuperação? Sempre confundo o nome essa carta. Desgraça. Tem um que volta duas pra mão. E esse que volta cinco. Cartas de energia pro deck. Vou voltar as energias. Desgraça. Ele tá embaralhando. Você vê né. Por isso que ele falou que a partida era feia. Mas foi. Pra vocês verem né. Tem que prestar muita atenção na jogada. E na ordem que você vai fazer a jogada. Pra não falhar. Então eu fui afobado. Acabei errando ali. Ele vai usar. A pastilha. A pastilha. Eu não lembro o que eu tava falando pra ele não galera. Depois eu ouço o vídeo. E qualquer coisa eu falo pra vocês. Eu não deixei o áudio do vídeo galera. Porque estávamos em seis jogando. E falaram muita besteira. Então eu achei melhor né. Manter. A tranquilidade. Pra que nada de ruim. Pra não ter problema né. Ninguém ia ser preso. Mas não ia ser legal. A gente tá conversando ali. Eu não lembro o que. E ele só passou. Draw. E. Eu tenho outro boys order na mão. Eu tinha baixado o Espeon. E eu tô com o Oricórnio na mão. Se eu não tivesse baixado o Espeon. Eu só passei. Se eu não tivesse baixado o Espeon. Como ele tá zicado. Eu só passei. É. Nah. Que bom. É. Se eu não tivesse baixado o Espeon ali. Eu baixei o Espeon. Pra poder evoluir. O Espeon VMAX. E dar draw. É. E colocar o poncho. E não tomar o Vista Power. E aí ele ia ter que caçar dois nocautes. Se bem que o mil do banco ali. Tá com dano. Então não faria muita diferença. Era só dar alvo naquele mil do banco. Bater 280. E ganhar o jogo. É. Subiu outro com o Feio. Mais uma habilidade da Confei. Bois Order. Ele achou. Ele achou que ele precisava. E passou. Não quis evoluir. Eu avisei ele. Que eu tinha dado Vista Power. E aquele estádio. Não estava na zona perdida. Porque normalmente. A galera coloca. As cartas de zona perdida. Por baixo. Por baixo. Dos contadores. De Vista A. E tudo mais. Eu estou pensando no que eu vou fazer. E. Eu só dei nocaute. Um prêmio. Aí ele sobe e ganha a partida. Ele pergunta. O Westman está evoluído? Não. Então ele compra. Evolui. Vista Power. Que é um ataque. E. GG. Três prêmios. É. É. Meus amigos. Negócio. Feio hein. Partida muito. Complicada. Uma partida bem. Difícil né. Porque travou muito. Se não tivesse travado tanto assim. Talvez. Tivesse. Sido diferente. Travou para os dois né. A trilha travou. O baralho para os dois. E ficou bem. Bem complicado. De se jogar. Mas como eu disse. A gente está testando as listas. A gente está. Tentando entender. Como fazer as jogadas. E acaba acontecendo. Desse jeito. Aproveita a oportunidade. Que a gente está embaralhando aqui. Pessoal. Deixa o like no vídeo. Para dar aquela moral. Não esquece de. Se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Compartilha para os seus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo. E ativa o sininho. Porque tem vídeo aqui. De segunda a sexta. No canal. Para você não perder. Nada. Vídeos falando de análise de cartas. Análise de baralho. Vídeo de gameplay. Vídeo de unboxing. Tem muito conteúdo legal. Aqui no canal. Eu tenho certeza. Que você vai achar um conteúdo. Que você vai curtir. E vamos ter mais. Gameplays. Nesse formato. Para vocês também. Então. Se você gosta desse conteúdo. Comenta aí. Eu tenho certeza. Que você vai. Ajudar bastante. A gente aqui. E dê ideias. Tá. Que eu acho legal. A gente ter. Ideias aí. Para poder. Jogar. E ajudar. A melhorar. O conteúdo. Lembrando. Novamente. Na descrição. Tem o link. Tem o link. E tem o endereço. Para você mandar o Pix. E ajudar. O canal. Ajudar o Catuplay. A jogar. O regional de São Paulo. A ter os custos. Bem. Tranquilos. Para poder ir com. Com tranquilidade. Para o torneio. Então. Se você quer ajudar. E gosta do meu conteúdo. Acesse aí. O link. Na descrição. No início do vídeo. Tem o QR Code. Do Live Pix. Mas na descrição. Tem. Os endereços. Para você mandar. E aí. Você vai estar me ajudando. Bastante. Legal. E não esquecer. De falar também. Do Bruno Poké Cartas. Que é um parceiraço. Aqui do canal. Que tem o desconto. De 5%. Catuplay 5. Para você comprar. Lá no site. E também pelo Instagram. Arroba Bruno Poké Cartas. É só você acessar o Instagram dele. Mandar mensagem. Vim pelo Catuplay. Cupom do Catuplay. Que você vai poder fazer. As suas comprinhas com ele também. Compras acima de 300 reais. Você garante. 10% de desconto. No site. Cupom Catuplay 10. E no Instagram também. É só mandar mensagem. Que o Bruno vai te atender. da melhor forma possível. Acessa lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Última propagandinha aqui. Zero 3 Drop. É o meu podcast. Onde eu troco ideia com amigos. E pessoas interessantes. Acessa lá. Zero 3 Drop. Eu vou deixar o link na descrição. Também para vocês. Vocês vão me ajudar bastante. Segue no YouTube. Que você vai me ajudar. E o programa é toda segunda-feira. A noite. A partir das 18 horas. Eu falhei. Mais um. Falhei. Mais um. Cara. Já foram 4 cramorizadores. Que eu errei. E olha como é que a minha partida. Começou mal. Para caramba. Só tem um mil. Um Genesect. E. Eu estou contando. Se eu. Passo deixando mil ativo ou não. Passo deixando mil ativo. Por que eu fiz essa conta? Porque dificilmente. Não é que dificilmente. Ele pode baixar um Drapion. E acabar o jogo para mim. Mas eu tinha que. Tentar lá. Exatamente é isso. Olha lá. Botando. Embaixo do. Do marcador V. Está. As cartas que vão para a zona perdida. E se ele baixa o Drapion. E dá nocaute. Ele me quebra. Bola de ninho. Vamos ver se ele vai puxar o Drapion. Não. Ele vai para o. Ele vai para o. Setup. Já botando. o Greninja em campo. Maralhando ali. Habilidade do Greninja. Descarta a energia psíquica. Para comprar duas cartas. Giratina V. Astro. Cramorã. Eu ia falar. Cramorizador. Mas nem é. Poké Guia. Roda de fuga. Pegou o Boyz Order. Acho que ele vai dar um Boyz Stall. Vou ter que zerar a minha mão para poder ter Draw. Vou ter que zerar a minha mão para poder ter Draw. Baixou a Giratina. E aí? Cramorã em campo. Cramorã em campo. Eu cheguei. Eu cheguei para o ladinho ali para dar espaço para ele jogar mais. Eu falei com ele que pela posição da câmera podia chegar ali as cartas até um pouquinho a mais. E beleza. Ultra Ball. Descartei a energia. E descartei o estádio. Busquei mais um Genesect. Que é eu compro três cartas ao invés de duas. E posso comprar duas vezes, né? Se o Draw vier mais ou menos eu consigo ter mais um Draw. Já usei a pastilha. Primeiro Genesect. Comprando três cartas. Bolaninho. Puxo mais um. Agora eu contei o deck, né? Na verdade. Baixo mil. Eu tenho mania de não contar o deck, galera. Dificilmente. Com poucas as partidas. Isso é uma das coisas mais importantes no jogo. É você contar o deck. Tanto que a gente estava conversando lá no Dragon News Podcast com o João Alcim. Que é um professor Pokémon. E ele estava falando para a gente que... É... Cada jogador tem 15 minutos para fazer a jogada. 15 segundos para fazer a jogada. 15 segundos para a jogada. Só que a primeira... Primeiro Draw. A primeira busca que você faz. Eles dão até um minuto e meio. Para até você ter tempo de contar o deck. Saber o que está nos prêmios ou não. Se eu estiver enganado... João Alcim. Me corrija, tá? Ou algum outro juiz que esteja assistindo. Mas é basicamente isso. Claro que não é praticado 15 segundos. Porque o que a galera dá de slow play é brincadeira. E está aí. Nocaute na Giratina. Dois prêmios. Giratina zona perdida. É aqui? Deixa eu ver se é aqui. É aqui. Está certo. Giratina zona perdida. Dois prêmios na catuplei. Primeiro. Primeira com o Faye. Talvez Giratina fosse uma carta que ele não precisasse baixar logo no início do jogo. Sabe? Já que você não vai evoluir. Deixá-la em campo para perder dois prêmios é algo bem complicado para ele. Agora ele tem o Recool Grátis. Tem as energias. Tem as cartas na zona perdida para poder bater de Cramoran. Ou não. Será que ele errou? Teve uma partida que ele errou. Olha lá. Ele vai pegar para contar. Uma, duas, três. E ele não consegue atacar. Então ele só passa. Ele falou. Putz. Errei. Não tem o que fazer. Ele só vai atacar. Ele não tem cartas na mão que possam ajudar. O Boyz Stall pode ser uma boa ideia para ele. Tentar um Boyz Stall. É claro que o Mew tem draw. Tem um monte de coisa que possa ajudar. Mas talvez um Boyz Stall seja interessante. Já que ele não usou apoiador no primeiro turno. Não vira usar apoiador no primeiro turno dele. Não vira usar apoiador no segundo turno. Então um Boyz Stall seria uma ótima opção. Baixei mais um Mew em campo. Terceiro. Primeiro draw com o Genesect para dois. Ultraball. Descartando uma Ultraball e um Vip Pass. Fazer uma busca. Não sei se eu pego o Oricório ou se eu pego... Acho que eu pego o Oricório nessa. Na verdade eu acho que eu peguei o Espel mesmo. Porque eu estava querendo testar... Ah não, eu peguei o Oricório. Porque como eu estava querendo testar essa TET do Espel. Então a intenção era sempre colocar o Espel em campo... Para ver se iria funcionar. Principalmente na partida contra Lost Zone e Giratina. Eu acho que vamos ter muito Lost Zone e Giratina. Eu tenho para mim que vai ser uma quantidade muito grande de Lost Zone e Giratina. Mais um Genesect para três. Quatro na verdade, né? Ficar com até seis na mão. Já que eu tenho todos completinho. Tenho um Cramurizador para errar de novo. Somente Juiz. Ih, rapaz. Esqueci de mudar o placar. Está 1x0 para o... 1x0 para o parceiro. Vou fazer tudo sozinho. Ao vivo. Ao vivaço gravado. Isso aí está acontecendo tudo na hora que eu estou fazendo a gravação. Enfim. Aqui é gente com a gente. Teodral. Agora ele tem... Só passei. Não botei energia embaixo. Não podia atacar. Só passei. Ele tem agora... Cinco, né? Ele tem energia. Ele tem Savly. E ele vai jogar as duas trilhas para fora. Ele precisa das três cartas que estão na mão ali. Ele pode comprar agora três prêmios. Com... Se ele buscar o Drapion. Três prêmios direto. Porque ele tem a bola ninho. Ele precisa recuar esse... Esse... Cramorã. Na agonia, carta de cabeça para baixo, né gente? O Drapion está ali. Ele vai pegar o Drapion. Passou. Drapion em campo. Bola ninho. É, com a energia, né? Ele usa a energia para recuar. Na verdade o estádio está em campo. Recua grátis. Esqueci disso. Greninja. Descartando a energia. Duas cartas. Roda de Fuga e Cramorã. Recuo. Sobe o Drapion. Nocaute. Três prêmios. Com o Espion em campo. Espion V. Primeira habilidade da Giratina. Tô analisando se eu coloco ou não ali. O estádio. Era para eu ter colocado o estádio. Mas aí eu dei... Eu acho que eu coloquei o juiz. Eu fui de juiz. Switch. Gastei carta para ver se eu dava mais um draw ali. Mas para uma carta só. Foi draw para um. Não, para dois na verdade. Vista Power. Estou contando o deck ali. Vendo o que eu vou pegar. Na verdade eu vou pegar a Roxane. Roxane. Botei ali. Falei que antes de embaralhar. Eu iria... Baixar o estádio. Então eu coloco o estádio em campo. Quebro o estádio dele. E dou a Roxane. A Roxane embaralha a mão e compra seis cartas. Meu oponente embaralha a mão e compra duas. A condição de uso da Roxane é o oponente ter três ou menos cartas restantes de prêmio. Está retirando o estádio dele. Como eu não vou precisar usar mais habilidade nesse turno. Então não serve muito. O único problema de usar a trilha. É que quebra a habilidade do Aspion também. Então se ele quiser usar o Vista Power da Geratina funciona. Porque quebra a habilidade ali. Veio tudo. Energia. Recuei. Estava com um poncho na mão. Já podia ter usado o poncho. Mas não deu certo. Knockout mais dois prêmios. moon. Isso. Confiei. Fiquei. 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 Tá olhando ali Seu Pokegear 3.0 Pra buscar uma apoiadora Acho que ele vai pegar ali o Pegou o boss? Mas pra que esse boss? Será que eu não seria melhor usar o Chorus? Ele precisa de draw não? Ele tá no momento do jogo Ele precisaria de draw? O que vocês acham? Comente aí pessoal Ah o Matheus, esqueci de comentar O Matheus que tá jogando comigo Ele fez top 8 Lá na Copa Rio Na segunda edição da Copa Rio Jogando de Lost Zone Giratina E até por isso que eu quis muito Jogar contra ele Porque ele sabe jogar bem com o deck Pelo menos jogou muito bem com o deck Tem a perspectiva das jogadas Então ele sabe como jogar contra mim Eu joguei com ele na Copa Rio Eu perdi pra ele na Copa Rio Foi a única partida que eu perdi Essa match de mil contra Lost Zone Giratina Então eu falei com ele Cara eu quero jogar com você Pra eu poder jogar de mil E ver como que o deck se desenvolve Um cara que joga muito bem Mas assim Os dois tão bem zicados Tá galera? Não é parâmetro não Ele zicou bastante na partida Eu também ziquei bastante Bolaninho Bolaninho Ali botou o Sablai em campo Ele vai atrás de nocaute Com o Sablai Vai usar o Mirage Gate Mirage Gate pra ligar uma energia no Sablai E uma no ativo pra recuar É interessante né? Ligar de água Você não perde recurso Pra você acelerar a energia Na possível Giratina Que você possa jogar Tive uma ideia agora pensando aqui De Lost Zone Giratina Jogar em cima Só baixar a Giratina Depois que conseguir o primeiro nocaute No Milvimax Jogar um prêmio Até você dar o primeiro nocaute No Milvimax E aí no turno que você baixar o Drapion Você baixa a Giratina Uma Giratina só Sobe Dá nocaute Compre os três prêmios E na volta Você Tem a Giratina ali E ele vai ter que optar Ou ele dá nocaute na Giratina Ou ele dá nocaute no Drapion Porque se ele dá nocaute no Drapion A Giratina evolui Dá o Vista Power e GG Se ele dá nocaute na Giratina O Drapion sobe Dá nocaute e GG É um checkmate Evoluir lá O Evoluir já Evoluir Tem o Poncho Liguei o Poncho Então as três cartas lá Que são em branco É o Poncho E Espion vive E Vestar Eu joguei Usei ali O Aspirador Perdido Pra jogar pra zona perdida Ali o meu Estádio Pra eu abrir a possibilidade De ter Draw E também Buscar o Boss Então A ideia é buscar o Boss Por que? Caraca Essa jogada foi Foi bem arriscada Tá galera Porque eu vou usar Vocês vão ver Vocês vão ver Vamos lá Deixa chegar Primeiro Primeiro Draw Pra 4 Veio Então Energy Embaixo Mais um Genesect Em campo Vai ter mais Draw E Berrante Berrante É retumbante Pra que? Pra botar Dois prêmios Em campo E dois prêmios Em campo É o Drapion Só tem um Drapion Pra colocar Dois prêmios Em campo Então É um risco Que Se eu falhar Se eu falhar Igual eu falhei Na primeira partida Eu perco o jogo Então Eu fiquei pensando Eu coloco isso Em campo agora Tanto que Quando eu fiz isso O Matheus Ainda falou Hum É isso mesmo? É isso mesmo? Porque eu quero vencer A partida nesse turno Pra eu vencer A partida nesse turno Eu preciso Dois prêmios Então eu coloquei Ele em campo Mais um Draw Agora pra 5 Até 5 Eu preciso do Boss Evoluir E o Boss Na verdade Consegui evoluir Ou não? Eu peguei E até é bom Pra olhar o deck Não tinha Só tinha um Milvimax Um tava nos prêmios Então eu falhei A busca ali Última busca Última compra Com o Genesect Foi pra 2 Essa A partida Vocês vão ver Tô começando a lembrar Algumas coisas Jogada Extremamente arriscada Mas Corta de fuga Vamos ver Tô com corta de fuga Fazendo conta Cara Eu quero ver Se na quinta Eu devia ter Comentado Essa partida Logo Corda de fuga Aí eu falei Pra ele Cara Eu fiz um Draw Como a gente Tá só treinando Eu voltei a jogada Eu falei Por que eu fiz Esse Draw Aí Eu fiz um Draw Eu comprei uma carta Aí eu voltei E falei Cara Não vai fazer Nenhuma diferença Era uma Ultra Ball Se eu não me engano Voltei Isso é errado Tá galera Isso não Não se faz Entendeu Fez um Draw E o juiz ia vir E o juiz ia dar Alguma punição E tudo mais Me dizem aí Nos comentários Que punição seria Eu não sei por que Eu só dei um Draw E aí Eu tô com a corda De fuga na mão Tô contando o deck Ali Pra O descarte Pra saber Se eu teria como É Ter como dar A busca ali E Se eu não me engano Eu tô com a trilha Eu tô vendo Se eu consigo tirar O estádio ou não Depois né Pensando né Vou botar trilha Se tem como tirar ou não Não tem como Porque eu preciso Quebrar a habilidade dele Eu liguei energia No Espeon Quebrei a habilidade E eu dou Ali O juiz Eu liguei Essa energia No Espeon Por causa Da habilidade Do Espeon Só que eu esqueci Que a trilha Tava em campo Então meio que Não serviu de nada Simplesmente isso Mas liguei a energia Lá Essa é a terceira partida Isso tá 1x1 Não tá Caramba A pessoa faz o negócio E não sabe A gente jogou só duas partidas Foi tão longo Eu nem lembro se a gente Jogou três partidas Foi Subiu o Espeon Eu nem marquei os 50 minutos Enfim Um vídeo teste Ele vai dar O recuo Com o Fei Como eu usei o juiz Isso atrapalha bastante O jogo dele Então ele tem switch Na mão E ele tem Dois prêmios Ele vai buscar as energias Ah, bati e voltei pro deck E comprei O prêmio Então ficou por um prêmio É isso Gente olhada Tava pensando na Na jogada Que eu tinha feito E acabei não me ligando Que tinha comprado Um prêmio Faltando o último Tá fazendo Tá fazendo a contagem Da zona perdida Pra saber como Que ele tá ali De cartas Ele vai ligar As energias No Drapion Porque você Tipo Sem habilidade Mas você tem ainda Portal de Miragem Se você tem como usar Portal de Miragem Liga as energias E compra Bate com o Drapion Ainda mais que você pode Bater pra vencer O Espeon Tem fraqueza Dark Então Se ele dá nocaute Nesse Espeon Com o Drapion É GG Então ele usou O Portal de Miragem Pra colocar as energias No Drapion O Drapion bate Com 4 energias Em colores Então ele pode Bater Sem problema nenhum Com o Drapion Ligando Usando 2 Duas pestilhas É Duas pestilhas não 2 Portal de Miragem E isso já Ajuda ele bastante Na partida Coloca a terceira Energia Eu tinha na minha cabeça Que esse jogo Era 2x1 Galera Mas tô vendo Que é 1x1 Foi tão Longa a partida Né Pramorizador Descartou Errei De novo O Cramorizador O ataque do Espeon Causa 60 de dano Vezes a quantidade De energia Ligada a todos Os Pokémon Do seu oponente Deu o juiz Eu tinha pego a pasta A pasta Tá comigo A pasta do amigo Que tem o Espeon E essa energia Básica Tá ali Só por causa Do Espeon Comprar o último prêmio Embaralhando 4 cartas Cinturão da escolha Cramorizador Ou melhor Cramorizador Eu tô com uma parada Eu Teve uma hora do jogo Eu não sei se é agora Porque não dá pra ver a mão Que eu tava com Cramorizador Eu tava com Cinturão da escolha E eu tava com A corda de fuga Na mão E eu não posso Usar o Cramorizador Pra descartar O cinturão mais E eu acho Que foi nesse momento Então eu uso O Cramorizador Pra descartar A corda de fuga Pra ir atrás Da energia Porque aí Eu ligo a energia Ali do knockout Não confei E acabou o jogo Último prêmio É só isso Que precisa Pra comprar Esse último prêmio Contando ali O descarte E vamos ver Se eu acerto Esse último Cramorizador É o N N Cramorizador Descartando A corda de fuga É exatamente Nesse turno aí Vamos ver se eu acertei Acertei Dessa vez Acertei o Cramorizador Cramorizador Funcionou No turno chave Que eu precisava Então ali Liguei a energia No ativo No Aspion Aspion Calça 60 Dezendo a quantidade De energia Então 3 energias No meu oponente Acabou-se O jogo Empatando a partida 1 a 1 Vamos ver Vamos ver como é que está O tempo de jogo Está no finalzinho Então é isso GG Último prêmio Ele estava explicando A ele Que é 60 Último prêmio Último prêmio Então é isso Galera Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Até aqui Espero que vocês tenham gostado Ficou longo Eu mostrei toda a gameplay Temos aí um empate Das próximas partidas Eu vou colocar Cronometrado direitinho Para fazer como se fosse 50 minutos Mais 3 turnos Para a gente poder Ter aí um parâmetro De jogo físico Mais detalhadinho Foi somente um teste Galera A gente nem pensou Em cronometrar Nem nada A gente queria ver Posição da câmera Se precisava mexer Não mexer E eu quero transformar Esse conteúdo Aqui para o canal Então Para os próximos vídeos Que a gente gravar assim Eu vou tomar mais cuidado Para fazer De uma forma Que fique melhor O conteúdo Então deixe seu feedback Que é muito importante Deixe seu like no vídeo Se inscreva E ativa o sininho Para não perder As atualizações do canal Beijo no coração De todo mundo E até o próximo vídeo Aqui no canal Valeu galera Fui